E o que eu ia falar pra você? Você gosta de gemer, né? Mano, eu curto gemer, mano. Não, ele me mandou um áudio falando assim. Eu falei, caralho, esse moleque gosta de gemer. É da hora. É bom gemer. Eu acho da hora. Gêmeo, então. Manda o seu. Ah, o seu foi ruim. Vai de novo. Eu gosto daqueles assim. Não, mas é gemer. Gemer como você gosta? Quando, tipo, tesão. Quando eu enfio o dedinho. Ó, tipo assim, ó. Dedão no meu pé entrou no seu cu agora. Ai! Se dedar meu cu, eu vou gritar assim, caralho. Não, tem que ser... Tem que ter entrega, viu, Mitty? Me mostra como é que é. Não, tá faltando entrega. Aí, ó, cara. Porra, fiquei de pau dura. Ó, se eu fechar o olho, vai. Isso é louco. Não, na moral, para. Ô, você fala inglês pra cara aí. Gema inglês pra nós aí. Oh!